E eu não quero ser rico não, eu quero que Deus me conceda eu manter tudo que eu conquistei até aqui, eu não quero nada mais e nada menos, pra mim tá bom senhor Eu tenho dinheiro pra me ir no sítio voltar, pra me ir na minha casa voltar, pra me vestir, pra me comer bem e ser feliz ao lado da minha família, isso é o que basta Sabe por que? Porque daqui eu não vou levar nada